Música Glória a Deus Aleluia Aleluia Queridos irmãos, eu quero Salvar a todos Com a paz do Senhor Amém E quero antes de ler a Palavra de Deus Dizer que é uma satisfação É uma alegria Muito grande Poder voltar aqui a Betinho Depois de muitos anos Eu não me lembro nem quantos Anos fazem Que eu estive aqui pregando um congresso De mocidade No ginásio E agora estou voltando Não é por falta de convite Já fui convidado algumas vezes Mas aconteceu de Não ter Data disponível na minha agenda Para estar com os irmãos Mas aprove a Deus Que agora Eu pude atender Esse honroso convite E é um prazer muito grande Estar aqui revendo O pastor José Rodrigues Este homem de Deus Este sim é um baluarte Na obra do Senhor Revendo o pastor Nebias E muitos irmãos Que eu já conheço E conhecendo outros Que eu não conhecia E vendo a igreja do Senhor Como disse o hino que cantaram Sempre marchando E sempre em vitória Porque a igreja do Senhor Ela nunca vai ser derrotada Porque Jesus disse lá em Cesareia de Filipe Que sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Então a vitória da igreja Não será amanhã Não será daqui a um ano A vitória da igreja Ela já está Completamente Garantida E nesta noite Meus amas mãos Eu não trouxe para a igreja Nenhum presente material Eu não trouxe aqui Uma oferta Gorda Para Dar como presente A igreja Mas eu trouxe Aqui algo Melhor do que dinheiro O presente que eu trouxe Para a igreja aqui Pastor Nebias Pastor Zé Rodrigues E demais irmãos Do ministério E igreja De um modo geral É um versículo Da palavra de Deus Que se encontra Em Isaías Capítulo 54 Está escrito No versículo 2 E versículo 3 Amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não impeças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirá as nações E fará que sejam habitadas As cidades assoladas É o presente que eu trouxe Para a igreja Pastor Nebias Porém O assunto que eu quero Para esta noite Não é nesse texto Eu Costumo Meus irmãos Quando eu sou convidado Para pregar Em algum lugar Nas minhas humildes orações Eu digo para Deus O seguinte Senhor Eu não sei Quem vai estar lá No culto Hoje à noite Não sei O que as pessoas Que vão estar no culto Precisam ouvir Agora tu que és o Senhor Sabes Quem vai estar no culto E o que precisam ouvir Porque nós estamos aqui Irmãos Não é para ouvir O que nós queremos ouvir Nós estamos aqui Para ouvir O que nós Precisamos ouvir E Deus sabe O que é Que cada um Precisa ouvir Então eu oro Dessa maneira E Deus Pôs no meu coração Uma palavra Eu vinha hoje Viajando para cá E essa palavra Deu o meu coração Mais uma vez E eu quero falar Esta noite Já que se trata De 80 anos De lutas E de vitórias Que as vezes Irmãos Tem crente Que ele reclama É tanta luta Pastor Há poucos dias Aliás Em abril Eu estava pregando Nos gideões E um irmão Sentou-se ao meu lado Antes De eu pregar E ele disse Pastor João É muita luta E eu disse Glória a Deus Irmãos Porque As lutas Do crente São Como que Uma fábrica Que produz As vitórias Se não houver Luta Irmão Você nunca Vai contar Com a vitória É como Tem crente Que diz assim Pastor Eu peço a Deus Paciência 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 E só vem Tribulação Irmão Dê graça Pela tribulação Porque a Bíblia Diz que a tribulação É que produz A paciência Então Meus amados Irmãos Como são 80 anos De lutas E de vitórias Eu quero esta noite Segundo a graça Que Deus me conceder Falar sobre O segredo Da vitória Digam Todos Comigo O segredo Da vitória Agora Abra a sua Bíblia Quem trouxe E eu espero Que os irmãos Todos Tenham trazido Porque meus amados Irmãos Nós Estamos em campo De batalha Eu costumo dizer Que A gente tem A mania Fala assim Nossa igreja Está em festa A igreja Não está em festa A festa da igreja Vai ser no céu Nós estamos Em campo De batalha Isso aqui Os irmãos Não sabem Como o diabo Trabalhou Para que não Acontecesse Estes 80 anos Da igreja Aqui Mas a Bíblia Diz que maior É aquele Que está em nós Do que aquele Que está no mundo E quem manda Não é Satanás Quem manda É Jesus E quando Jesus Quer Acontece Então meus amados Quem trouxe A sua Bíblia Para este campo De batalha Vai abrir Comigo No livro Do Apocalipse É o último Livro da Bíblia Apocalipse Capítulo 21 Eu quero ler O versículo 7 Irmãos Procurem Pastor Nemias Me determinou Aqui um tempo Mas Diante de mão Pastor Nemias Se eu passar Um minutinho Me perdoe Que faz tanto tempo Que eu vim aqui E eu estou com tanta vontade De pregar esta noite E se eu passar um pouquinho O Senhor vai me perdoar Eu não sei Quanto tempo Eu vou passar Sem voltar aqui Então eu quero aproveitar Irmãos E tem uma coisa Eu estava ali sentado E dando graças a Deus Porque O meu dia É o dia das irmãs Do circo de oração Não é que eu Não pregue Né Quando é um dia De outro departamento Aí João Pessoa Vai ser os 100 anos Da igreja Em dezembro E eu vou ser Um dos pregadores E o meu dia Vai ser o dia Da escola bíblica Dos ombreiros Vou pregar a noite Cada dia também Vai ter um departamento Mas Quando é circo de oração Eu fico alegre Porque a minha esposa Ela foi por muitos anos Coordenadora De circo de oração Dirigente de circo de oração Hoje não Porque ela viaja muito comigo Ela também prega Mas sempre ela fazia O aniversário do circo de oração Onde ela estava dirigindo A área que ela estava coordenando E eu era o pregador E eu me acostumei a pregar Muito Em trabalho de circo de oração Então abra a sua Bíblia Em abril Quem encontrou Apocalipse 21 e 7 Pode dizer amém Amém Agora irmãos Quem falou isto aqui Não foi qualquer um não Quem falou isto aqui Foi o maior homem da história Que se chama Jesus Ouça o que Jesus disse Naquela época Para João escrever Para nós nos dias atuais Quem vencer Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será meu filho Agora vamos todos A começar aqui do púlpito Não é Como dizia o saldoço Pastor Anselmo O fogo tem que começar Pelo artar Começa pelo artar O fogo O fogo não vem de lá para cá Vai daqui para lá Então começando aqui do púlpito Todos Na galeria Na nave do templo Quem está lá fora do telão Pode também dizer Comigo O texto que leva Quem vencer Quem vencer Herdará Todas as coisas Todas as coisas E eu serei seu Deus E eu serei seu Deus E ele será meu filho E ele será meu filho Agora mais forte Quem vencer Quem vencer Herdará Herdará Todas as coisas Todas as coisas E eu serei seu Deus E eu serei seu Deus E ele será meu filho E ele será meu filho Agora tome O saldo E eu daqui Eu comecei a pegar Eu vou fazer uma pedida A todos os irmãos Também começando Aqui do púlpito Eu quero que você olhe Para a pessoa que está em cima Não é para dizer Que ela é o mais bonito Não Você vai olhar Para essa pessoa Tanto chorar E você vai dizer assim A partir de agora A partir de agora Não conversa Não conversa mais comigo Não conversa mais comigo Só como o púlpito terminar Só como o púlpito terminar Só como o púlpito terminar Porque a partir de agora Porque a partir de agora Eu só quero ouvir A voz do meu Deus A voz do meu Deus Se você crê em Deus A voz do meu 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 Deus Meus queridos irmãos E meus destinos Amém Aleluia Quando nós abrimos O livro do Apocalipse E começamos a ler Página por página Nós vamos observar Que este livro Não é um livro Apenas Que contém Os últimos acontecimentos Mas o Apocalipse É também um livro Cheio de promessas Eu vim meditando Hoje Que o livro do Apocalipse Minhas irmãs Dos sessenta e seis livros Que compõem a Bíblia É um dos que mais promessas Contém Feitas por Jesus E o que me chama Atenção É que Jesus Ele não fez Nenhuma promessa Para aquele Que for derrotado Para aquele Que fracassar Não todas as promessas Que Jesus fez No livro Do Apocalipse A começar Pelas sete cartas Que ele mandou João escrever As igrejas da Ásia Ele termina Dizendo O que vencer O que vencer Porque Vencedores O céu é lugar De campeões Jesus está no céu Assentado 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 à direita Do Pai Intercedendo por nós Porque ele venceu Ele venceu Ele venceu A Satanás Um dos textos O que eu tenho mais prazer Que quando Jesus disse Ele está consumado Ele está consumado O inferno todo Foi abalado Satanás caiu Por terra derrotado A terra tremeu As pedras se fenderam O véu do tempo Que nos separava Ele foi rasgado De alto Abaixo E um novo E vivo Caminho Ele abriu Para o céu Com o seu sangue E tornou a salvação Uma realidade Ao alcance De todos nós Jesus venceu O mundo Jesus venceu A Satanás Jesus venceu A morte E por isso Ele diz lá Em Apocalipse 3 e 21 Aquele que vencei Eu farei Que se acende Comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Então há um lugar Reservado por Jesus No trono dele Para aquele Que vencer Para aquele Que triunfar Para aquele Que vencer As tentações Para aquele Que vencer O pecado Para aquele Que vencer A Satanás Jesus Vai ter o prazer De receber Este crente Nos portais Um de nós Para sentar Com ele Lá na cadeira Do palácio Nós nos sentiríamos Honrados Privilegiados Agora quem está Dizendo isso Não é o governador De Minas Não é o presidente Do Brasil Não é o presidente Não é o presidente Dos Estados Unidos A maior nação Do mundo Quem está Dizendo isso É o rei Dos reis É o senhor Dos senhores É Jesus Cristo Então aquele Que vencer Jesus está Dizendo Herdará Todas as coisas Não é Algumas coisas Irmãos É todas as coisas E quando eu falo Nisso Eu me lembro Do pai Do filho pródigo Quando o filho Voltou para casa Ele deu uma festa Ele mandou matar O novinho cevado Ele trouxe Os instrumentistas Ele trouxe Cantores E quando o irmão Mais velho Chega E ouve aquele barulho Pergunta Um dos empregados O que está Acontecendo aqui Eu nunca vi isso Aí o irmão Do pródigo Fica esperando A resposta E o empregado Diz É que teu irmão Voltou São e salvo E o teu pai Preparou Esta festa Este banquete E aí Aquele moço Em vez de ficar Alegre Ficou chateado Aborrecido E não quis entrar Para participar E aí o pai sai E diz Meu filho Por que Você não entra Ele com a cara feia Parece que eu estou vendo Olha para o pai E diz Eu estou contigo Eu te sirvo Desde a minha mocidade Tu nunca me deste Um cabrito Para eu me regozijar Com os meus amigos Vem de mão Aquele rapaz Simboliza o crente Que não sabe O que é ser filho de Deus Ele estava em questão Por um cabrito Aí o pai diz Meu filho Não é um cabrito Não Meu filho Tudo O que é meu É teu Aleluia Jesus está dizendo Se você vencer Minha serva Se você vencer Meu servo Então tudo O que é meu É teu Você vai herdar Tudo O que é meu Meus queridos Irmãos Isto é lindo Isto é maravilhoso Agora escute aqui Nenhuma vitória Acontece por acaso Não pense que você Vai ficar deitado Numa cama Deitado Numa rede Deitado Num sofá E as vitórias Vão caindo Sobre você Não Tem os caminhos Tem o segredo Para nós Conquistarmos As vitórias Do dia A dia Não é uma vitória Hoje Não é uma vitória Daqui a um ano Não É vitória Todo dia E qual é o segredo Pastor Juban Em primeiro lugar É ter Uma vida De oração Digam todos comigo O segredo É ter Uma vida De oração Observe bem Eu não falei Que é orar Não Há pessoas que pensam Que para ter vitória Para ser um vencedor Basta fazer uma oração Quando chega do trabalho Quando acaba de jantar E quando vai se deitar Aí faz aquela oraçãozinha Cata chinelo Enquanto está procurando Um chinelo Debaixo da cama Senhor Eu te agradeço Pelo dia Eu te agradeço Pelo alimento Quando encontra o chinelo Termina a oração Tem gente que pensa Que com oração Quando se levanta Pela manhã E agradece a noite Em paz E agradece pelo dia Que o senhor criou Que ele está vendo Não Não basta apenas também Vim uma vez por semana No circo de oração Não é também Vim apenas uma vez No cu de oração Da igreja Não Não Eu estou falando É crente Que gosta de orar É crente Que tem uma vida De oração Eu afirmo esta noite Na autoridade Do Espírito de Deus Que é impossível Um crente É impossível Uma igreja Ter vitória Se não for uma igreja Se não for um crente Que tem uma vida De oração Há um dos hinos Na nossa harpa cristã E eu gosto muito Pastor Neemias Dos hinos da harpa Alguém diz que eu sou Pentecostal Eu sou mesmo Uma até a medula Sem desfazer Dos osinários Para mim não existe Inário Com hinos mais bonitos Do que a harpa Os osinários Tem hinos bonitos E às vezes até o canto também Mas com a harpa Não existe E um dos hinos da harpa O cristão Diz assim Que Jesus teve Completa vitória Jesus não teve Meia vitória Jesus não teve Algumas vitórias Jesus teve Completa vitória Porque sempre Viveu Em oração Aleluia Ei calabachura Jesus orou Para começar Seu ministério Tem alguns Tem alguns que oram Quando começam O ministério Depois que Começa a ficar Famoso Depois que Cresce na obra De Deus Depois que Deja dirigir Aquela congregaçãozinha Pequena E já está E já está em uma Congregação grande Depois que Se torna Pastor Presidente Agora já Não preciso Mais orar Aí é que Tem que orar Meu irmão Jesus orou Jesus orou Para começar Seu ministério Jesus orou Durando Seu ministério As últimas Palavras De Jesus Na cruz Foi uma oração E por isso Não teve Diabo Não teve Demônio Não teve Fariseu Não teve Escriba Não teve Herodiano Não teve Sal do céu Não teve Ninguém Que conseguisse Vencê-lo Porque Crente Que tem Vida e oração Ele só Conta a vitória Ele só Conta a vitória Ele só Conta a vitória Meus irmãos Minhas irmãs Se conhece Um crente Vencedor Sabe como é Que se conhece Não é Pelas profecias Que ele dá Não é Pelas visões Que ele diz Que tem Não é Pela quantidade De línguas Estranhas Que ele fala Não senhores Se conhece Um crente Vencedor Pelas marcas Nos joelhos Marcas Nos joelhos É melhor Ter marcas Nos joelhos Do que Ter mágoas E feridas No coração Eu quero dizer Para vocês Esta noite E não esqueçam Disso O diabo Ele treme Quando ele Vê o mais Fraquinho Dos crentes De joelhos Orando O diabo Se vira Para os demônios E diz Vamos Cai fora Porque esse crente Está orando E vai vir Chumbo Do grosso O Deus Dele Vai responder Vamos Cair fora Escute Eu vou dizer Algo aqui E se merecer Um glória a Deus Não fica Com essa cara Com essa cara Quadrada Não fica Com a boca Fechada Se mereceu Um glória a Deus Você é obreiro Você é meu irmão Minha irmã Abra a boca E dê Olha Escute o que Eu vou dizer Mais vale um crente De joelhos Do que um exército De pé Porque O crente Ora Rabaxarabah E calabanás E calabanás Há um hino Que a nossa irmã Raquel Ela canta Eu não sei Se ela cantou Aqui ontem à noite Aliás O irmão Me falou Que ela não cantou Eu até estranhei Mas há um hino Que ela canta assim Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Eita Na baixar A cataraba E leão na cova Vai dormir E o leão na cova Vai jejuar Os céus vão se abrir A bênção virá A vitória Ainda que pareça Impossível Ela vai chegar Porque eu creio Na Bíblia E a Bíblia diz Que a oração Do justo Ela pode muito Nos seus efeitos E se é verdade Levanta a mão Para o céu E dar uma rajada De glória A Deus Aleluia Aleluia Meus irmãos Nós vivemos Numa época De grande avanço Da tecnologia Não se pode esconder Você vê O celular Por exemplo É uma coisa tremenda Hoje Ninguém quase Pode viver Sem celular Principalmente Tendo WhatsApp E a ciência A tecnologia Vai avançando Avançando Cada vez mais Você chega em casa Não precisa Nem adescer do carro Para abrir o portão É só apertar No controle O portão se abre Automaticamente Você liga lá O alarme O sistema interage E você diz Eu vou dormir seguro Você chega no seu quarto Pega o controle Da televisão E liga Pega o controle Do ar-condicionado E liga Tem caso aí Que até as cortinas Elas se abrem E se fecham Através Do controle remoto Mas escute O que eu vou dizer Lá no céu Ainda é do jeito antigo Lá no céu Não se resolve nada Com controle remoto Com Deus Ainda é do jeito antigo Vitória de crente Só vem Se ele Orar Só vem Se ele Orar Só vem Se ele Orar Jesus disse Quem pede Recebe Quem busca Acha Aquele que bate Abre-se E ar Escute meus irmãos Eu estou falando aqui Não é somente para os irmãos Eu estou falando para os obreiros Eu estou falando para os moços As moças Eu estou falando para mim Muita oração Muitas vitórias Pouca oração Poucas vitórias Nenhuma oração Nenhuma vitória Então A partir de hoje Coloque no coração isto Eu vou ter uma vida Eu vou ter uma vida De oração Porque eu quero ser Um crente vencedor As irmãs que dirigem o ciclo de oração Principalmente Se quiserem acabar com o ciclo de oração Chama uma irmã Que não gosta de orar Chama ela na frente Para dar uma saudação Para dar uma palavra Era só contra a derrota Eu digo isso Que eu fui frequentador Do ciclo de oração Quantos irmãos Que o trabalho estava animado Aí vamos ver a irmã fulana Aí lá vem a irmã fulana Com aquela cara De quem comeu Um balaio De giló Aquela cara de amargura Aí pega o microfone E começa a contar a derrota Meus irmãos Orem por mim Que tem jeito assim Que pede oração Mas era de uma hora Tem crente que quer ser carregado Pelos outros Tinha até um hino Aliás tem Um hino bem antigo Não se canta mais Mas esse hino até fez sucesso E eu ficava achando estranho Que a estrofe do hino Diz assim Põe o meu nome na oração Peça a Jesus Cristo em meu lugar Negócio é esse Eu tenho que pedir por mim Eu não vou ficar dependendo Da oração da irmã Nem do irmão Eu tenho que ter a minha intimidade Com Deus Eu tenho que ter a minha vida De oração Meus irmãos Aí chega aquela irmã Amargurada Irmãos Olhem por mim Porque o diabo Está trabalhando no meu lar Se o diabo Está trabalhando no teu lar Irmão Que Deus te livre Então é porque você Contratou ele como doméstico Aí você tem que pagar Um salário muito alto Tem que assinar A carteira dele Aí começa a contar Meu marido arranjou um amante Meus filhos estão nas drogas Aí gela o culto As irmãs começam a chorar Não é de alegria É com dó dela Aí depois de contar Um monte de derrotas Ela pega um papelzinho desbotado Tira da Bíblia E diz Irmãos Para não ficar só nas minhas palavras Quer dizer Até agora só falou a palavra dela Não falou nada da Bíblia Para não ficar só nas minhas palavras Eu vou cantar o hino Agora Ouça o hino De crente que não ora Ouça o hino Ouça o hino Do crente que não ora Somos fracos Tão cansados Já viajamos Por valados Por desentas E esse hino Tem uma estrofe Que é mentira Quantas vezes tem faltado Nossa água Do nosso pão A Bíblia diz o contrário O salmista diz Fui moço E agora sou velho Nunca vi um justo Desamparado Nem a sua descendência A medicar o pão Quando termina De cantar esse hino Entrega o microfone Para a dirigente Ele virou um sorvete A igreja está gelada Tão gelada Que se um pinguim entrar Vai sair com pneumonia Aí você chama Uma irmã que ora Aquela dos joelhos Encardidos Irmão Ela vem já dizendo Está arrependido Sai da frente Sai da frente Eu não vou parar Eu vou machar Nada vai me impedir Aí pega o microfone É pingando azeite É cuspindo fogo É arrotando o braço Aí quando pega o microfone Aí diz Irmãs É só vitória É só vitória É só vitória A luta é grande Mas a vitória é maior Aí só quando é vitória Meu marido estava desempregado Já Deus abriu a porta do emprego Meus filhos estavam desviados Já voltaram Um toca na banda Outro é diácono Outro é presbítero É vitória É vitória Aí ela diz Para não ficar Nas minhas palavras Eu vou cantar o hino Ela não pega um papelzinho desbotado Não Ela pega a harpa E começa a cantar Esqueçou de um povo forte Revestido de poder Que não teme-lhe a morte Que a ele pertencer Mas terás sobre-me sorte Mas com Cristo Ao céu vai Aponta para a irmã Aponta para a irmã E diga Podes tu 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 Também dizer Sou um dos tais Sou um dos tais Aponta para a irmã Aponta para o irmão E diga Você pode ser Um dos tais Uma das tais É só ter vida Que oração Vendo alto lá do tomo do supremo Fica as promessas E bênçãos para o seu Já se espalham Sobre toda a terra Aqueles que estão a receber Confia no Senhor E ora De joelhos e a face No chão Constante o teu tema Seja Buscar a Deus em oração Desperta a madrugada E clama Aleluia Pelo olho do altar de Deus E em breve Tu verás descer Vitória Que vem lá Do céu Aleluia Aleluia Este é o segredo Da vitória Minha irmã Este é o segredo Da vitória Aquilo que você não pode resolver Falando Você resolve orando Aquilo que você Não pode fazer Andando Você faz De joelhos E tem uma coisa Todos nós Que somos Normais Ou seja Que não temos defeitos Nós andamos como? Com os pés para frente Né? Olha aqui Eu estou andando Com os pés para frente Toda pessoa Que não tem nenhum problema Com a doença Com a doença Anda com os pés para frente Né? Agora sabe Quando é que o crente anda? Quando ele põe os pés para trás Aí o crente é aleijado Para dar os pés para trás Não É que quando a gente dobra o joelho Os pés ficam para trás Ninguém fica de joelho Com os pés para frente Coloca os pés para trás E tu vai ver E tu vai ver Quantas vitórias Deus vai te dar Aleluia 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 Mas deixa eu correr um pouquinho Senão o partonimia Eu sei que ele não vai puxar O meu palco está normal Ele não vai me convidar mais Segredo da vitória Em segundo lugar É saber esperar com paciência O tempo de Deus Esperar com paciência Não é esperar murmurando Não é esperar com ansiedade Não é esperar reclamando Não É esperar com paciência Vocês sabem que a impaciência Os amados irmãos De um crente Não apressa o plano de Deus O que Deus determinou Para a sua vida E se você não der um glória a Deus agora Você não está na carne não Você está no osso Eu vou dizer agora Quem não der um glória a Deus aqui Está morto espiritualmente É verdade irmão O que Deus reservou para você Não há satanás Não há demônio Não há inveja Não há ciúme Não há perseguição Não há calúnia Não há nada que impeça O que Deus determinou Está determinado Mas vai ser no tempo de Não vai ser no meu tempo Nem no seu tempo É no tempo de Deus A impaciência Foi a causa Do fracasso de Sansão Sansão começou a brincar Com o pecado Dalila é cima do pecado Tem crente que gosta de brincar Com o pecado Não Sansão Brincou com Dalila Mas chegou uma hora Em que Dalila lhe imputulou Tanto Que há uma versão na Bíblia Não sei se a sua Diz assim Que apoderou-se Sansão Uma impaciência De matar Aí Sansão revelou O segredo dele Que era o cabelo Foi derrotado Por quê? Por causa da impaciência Vocês sabem porquê Existe essa guerra Até hoje De judeus De árabes Com judeus Por causa da impaciência De Sara Sara não soube esperar Sara pegou a sua serva E deu para Abraão E aí Abraão Gerou um filho Chamado Ismael Donde acende Os árabes E até hoje está Essa guerra Ela não soube esperar Eu não sei se aqui Na Minas Não sei se aqui Deste de tarde Mas no Nordeste Estão de tarde assim Quem se apressa Come cru E é verdade Quem se apressa Come cru Às vezes quer comer De pressa Como feijão duro Que os dentes Só faltam se quebrar Como uma carne crua Então meu irmão Irmã Não tenha pressa Eu que estou falando Para você Não se inquiete Deus manda Eu dizer algo Para alguém Aquesta noite A tua vitória Já está assinada A tua vitória Já está Determinada E tem uma coisa Escute Quando Deus determina Não há quem peça Deus é o único Que disse Essa palavra Nenhum imperador Romano Disse Nenhum Que isá da Rússia Disse Nenhum sábio Da Grécia Disse Essa palavra Que Deus disse Qual é? Operando Eu Quem impedirá Deus determinou Eu sou homem De Deus Irmão Eu não sou Banador de igreja Eu não sou Animador de auditório Eu não sou Contador de histórias Eu sou profeta E Deus manda Te dizer Que a tua vitória Ele já Determinou Vai chegar As tuas mãos Uma certa ocasião Eu ia me expor Nós somos Ao Recife Para renovar O visto Passaporte Para os Estados Unidos E como eu não sabia Ir no consulado Americano Tio de Aco Lá da Assembleia Deu no Recife Ele estava no céu Expedito Meu amigo Eu disse Expedito Olha Eu vou chegar aí Vou deixar meu carro No estacionamento Na igreja E você leva A mim e minha esposa Lá no consulado Leva Pastor E nós fomos Chegamos lá Expedito Nos levou no consulado Aí eu disse Olha meu irmão Nós vamos entrar Não sei quando Nós vamos sair Então você dá uma foto Por aí Aí uma meia hora Ou mais um pouco Você volta aqui Para nos pegar E ele foi Só que nós fomos logo Atendidos Era o visto Ou renovar o visto Aí eu saí Para ver se o expedito Tinha chegado Olhei para um lado Para outro Ele não tinha chegado Aí um taxista Viu Que eu estava Procurando alguém E ele Inteligente É Chegou para mim E disse O senhor está Prestando de táxi Ele disse Não meu amigo Eu estou esperando Um amigo meu Agora se ele não vier Fica aí Que eu vou com você Expedito demorou Irmãos Eu sou muito chato Com o horário Eu só tenho paciência Para esperar Jesus Eu não sei marcar Com uma pessoa Se a pessoa atrasar Cinco minutos Eu já fico agoniado Também eu não Se eu marcar Com dez horas Eu não chego Dez e cinco Eu posso chegar Cinco das dez Gosto de ser Britão Horário É horário Como expedito Não chegar Aí eu chamo Meu taxista Entramos Ele e minha esposa No carro No banco traseiro Aí eu falei assim Para ele Pastor Neemias Leva a gente Lá na sabedoria de Deus Na vinte da cruz Cabugá Aí ele virou Assim para trás E disse Vocês são evangélicos Graças a Deus Porque tem crente Que reclama Que é crente Eu dou glória a Deus Porque eu sou crente Aí ele disse Como é o seu nome? Eu disse Gilbão Rodrigues Ele arregalou os horas Assim E disse O senhor é o pastor Gilbão Rodrigues? Sou Por quê? Eu não sou da sabedoria de Deus Mas Ouço Muitos falaram O senhor é muito famoso Não Eu sou conhecido O famoso é Jesus Quem tem empregador Que se acha muito famoso Nós somos conhecidos Às vezes Os irmãos Por consideração A minha pessoa Completei agora Em fevereiro Cinquenta anos De ministério Nós já estamos em setembro Aí uns cinquenta anos E seis meses Aí tem irmão Que naquela consideração Né pastor José Rodrigues Pastor Senta aqui na frente Não é assim? Aí disse comigo Vendo na frente O senhor é O senhor é um homem grande Não irmão Eu sou cumprido Grande é Deus Aí ele olhou para mim O senhor é famoso Eu sou da igreja Batista Mas já ouvi muito falar no senhor E como vocês são crentes Eu vou contar aqui um testemunho Porque tem um testemunho E tem um tristemunho O testemunho é aquele que glorifica a Deus E o tristemunho É o que o crente Só fala no que o diabo faz Não é testemunho É o tristemunho Ele disse Eu vou contar um testemunho Lá na nossa igreja Que o irmão estava passando Uma fase difícil Financeiramente E tinha uma irmã na igreja Que era Muita amiga dela Que aqui eu vou dizer uma coisa Que se comer para você A carapuça Enfim todinha na cabeça Eu não vim aqui Para fazer massagem Dos vidros Eu vim aqui como profeta Para falar tudo o que Deus Manda eu falar Eu sou conhecido Como pregador Que não tem medo De perder oferta Tem medo de perder oferta Não a mão O que Deus manda eu falar Eu falo Aquela irmã Ela era irmã E era amiga Porque tem irmã Que é só irmã Tem pastor Que é colega De ministério Mas não é amigo Não é amiga Ela era irmã E era amiga Quando ela soube Que aquela irmã Estava passando Primações Ela foi lá No programa da rádio Da igreja E disse para o irmão Irmão Eu quero fazer um apelo Irmão Me dar a oportunidade Pô não irmão Pode vir Aí ela pegou o microfone Ali naquele programa E começou a dizer Irmãos Ajuda a irmã Fulano e tal Disse o nome dela Ela mora na rua tal No bairro tal Número tal A casa dela Ela está passando Por grande necessidade Vamos ajudar A nossa irmã Tinha um ateu Empresário Que ele estava Com o rádio Ligado Naquela emissora No programa Aí quando ele ouviu aquilo Deu uma risada Bem grande Aí chamou Alguns dos seus empregados Disse olha Vem ouvir O que essa crente Está dizendo E a irmã Continuou fazendo um apelo Ele disse Vamos 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 gozar Com a cara dessa irmã Vamos tirar um sarro Dessa irmã Usando a linguagem Do mundo Vamos Aí chamou Dois dos seus funcionários E disse Olha Eu anotei o nome Anotei o endereço Dessa irmã Vocês pegam aquela picada ali Aí vocês vão lá no supermercado E este mantimento E vai nesse endereço aqui Bate na porta lá Quando a irmã Quando a irmã abre a porta Aí vocês entregam Tudo que tiver Na picada Aí é claro Que ela vai perguntar Quem mandou Quando ela vai perguntar Para vocês Quem mandou Vocês digam assim Foi satanás Aí vêm para cá Para a gente sorrir Da irmã Aí eles foram Encher aquela picada Que não cabia mais Foram lá no endereço Bateram na porta A irmã estava orando Levantou-se da oração Quando abriu a porta Tinha aqueles dois homens Na porta Aí disseram Bom dia Bom dia O que os senhores querem? Senhores querem o que comigo? Nós íamos trazer uma coisa Aqui para a senhora Aí começaram a ter Aquelas sacolas de mantimento E foram colocando A casa dela Era uma casa pequena Encheu a sala Encheu a cozinha Aí fui enchendo os quartos Era feira Para mais de mês Quando eles colocaram A última sacola Aí ficaram em frente dela Olhando para ela Esperando ela perguntar Quem mandou Para ele dizer O que o patrão Mandou dizer E ela só dava glória a Deus Chorava E falava língua Quando eles viram Que ela não perguntava Eles olharam para ela A senhora não vai perguntar Quem mandou tudo isso Para a senhora? Aí disse Não, eu não vou perguntar não Aí disse Por quê? Aí ela disse Porque quando meu Deus ordena Até o diabo obedece Deus já ordenou A tua vitória Até o diabo vai obedecer Aleluia Agora espere Espere Olha a tua coisa Que Deus está mandando dizer A tua hora vai chegar A tua hora vai chegar A tua hora vai chegar Escutem o que eu vou dizer Irmãs e irmãos Escutem A fila de Deus anda E às vezes Deus pega o último E coloca por primeiro Chegou 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 a tua hora Pelos olhos da fé Eu estou vendo Jesus Assinando vitória Vitória que vem lá do céu Agora Não fica ansioso Não fica ansiosa não Aguarde Aguarde E ainda Esta semana Deus vai Te conceder A tua vitória Você não perde nada Para esperar Eu poderia citar Aqui vários exemplos Mas como o tempo Não permite Eu vou citar apenas Dois exemplos Rapidamente De alguém Que soube esperar Aliás Três exemplos Rapidinho Eu não podia citar O caso de Deixar de citar Jó Jó esperou Jó esperou Com paciência Irmãos Escutem aqui O caso de Jó Era para suicídio Tem pessoas Que com Muito menos Com Um décimo Que Jó passou Se suicida Jó perdeu As coisas mais importantes Da vida De uma pessoa Primeiro Ele perdeu A família Os filhos morreram Num só dia A mulher Que era crente De fachada Que ele tem crente Que só dá glória a Deus Quando tudo vai bem Enquanto tudo estava bem A mulher de Jó era crente Quando ela viu Jó sem nada Ela disse Amaldiçou Teu Deus E morte Nunca mais Se ouviu falar Na mulher De Jó O patrimônio De Jó Irmãos Que era Um dos maiores Se não o maior Do oriente Ficou resumido A um caco De teia E um punhado De cinza E eu fico Imaginando Irmão A pessoa ser pobre E acertar Na mega cena No final do ano E ganhar 200 milhões De reais Deve ser muito bom Eu não Porque eu não jogo Nem crente É para jogar Em mega cena Não Que contenda É o que Deus Tem que dar Não vá atrás De mega cena Não Que você perde A benção de Deus E a benção de Deus É quem enriquece E não acrescenta dor Jó perdeu a saúde Mas tem uma coisa Que Jó não perdeu O pastor Zé Rodrigo Foi a fé Escuta aqui meu irmão Não sei Essa palavra É para alguém Você pode perder Tudo na vida Mas se você Não perder a fé Se você Não perder a esperança Você não perdeu Nada Aí a notícia Se espalhou Os amigos de Jó Vieram E quando se Contou é dele A situação de Jó Era tão grave Que eles passaram Sete dias Ao lado de Jó Sem dar uma palavra Só ouvindo O gemido de Jó Queimou Às vezes A gente vai visitar Um irmão Uma irmã A situação tão crítica Que ele fica procurando Por onde eu vou começar Esse irmão já está Tão maltratado Tão sofrido Qual é a palavra Que eu vou dar para ele É Aí os Os homens de Jó Calados Sete dias Começaram a falar Com ele depois Aí passaram a acusar Jó E o diabo está lá O diabo está lá Ele vai blasfemar Ele vai blasfemar Ele vai blasfemar Quando deu a pessoa Que ele ia blasfemar Aí Jó disse assim Ainda que ele me mate Nele eu esperarei Porque eu sei Que o meu Redentor vive E por fim se levantará Sobre a terra E eu verei Com meus próprios olhos Ainda que seja consumida A minha carne E aí você abre a Bíblia Lá em Tiago Capítulo 5 Aí Tiago cita Jó Fala sobre a paciência Do agricultor Que semeia E fica esperando Com paciência Ele diz assim Vê o exemplo de Jó E vê o fim de Jó Qual foi Deus abençoou O segundo estado de Jó Mais do que o primeiro Porque ele esperou Com paciência Nós temos o caso De Davi Davi foi ungido O rei Ele disse Se não me engano Se os irmãos Concordaram comigo Se eu estiver errado Pode me corrigir Dezessete anos Foi ungido o rei E ele não ficou Na porta do palácio Saúl Você é um rejeitado Sai Porque tem gente assim Porque ele não tem paciência De esperar O tempo de Deus Ele quer crescer De qualquer maneira Ele quer ser pastor Logo Mesmo pisando os outros Entregando os outros Ele quer É crescer Fora do tempo de Deus Aí não vai não Não vai Davi não Teve pressa Teve oportunidade De matar Saúl Não matou Foi perseguido Por Saúl Mas não ficou Com o rei de Saúl Pelo contrário Mandou matar A pessoa que trouxe A notícia Da morte de Saúl E de Jônatas Veio que é um segundo Coração de Deus Irmão Mas quando chegou O tempo De Davi Davi não tocou Num fio de cabelo De Saúl Não toque No nome de Deus Num giro de Deus Não toque Ainda poucos dias atrás Eu disse para alguém Eu posso ver Um colega meu Lá naquela esquina ali Agarrado com a mulher Que não é dele Eu não tenho nada a ver Ele acerta com Deus É Deus Que vai acertar com ele Eu não quero ser Portador de má notícia Infelizmente tem crente Que tem Tem que fazer De espalhar Do lado Às vezes é mentira Mas ele espalha Não quer saber Não Davi esperou Não tocou Num fio de cabelo Saúl Saúl se matou E chegou O tempo de Deus Davi subiu Ao trono E foi o mau rei Da história de Israel E quando ele subiu ao trono Ele escreveu um salmo Dizendo Esperei Com paciência No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouvi O meu clamor Irmão Olha Escuta Outra palavra Deus manda para você Eu não sei quem é Mas é para você Que está aqui esta noite Deus não se esqueceu De você Quem crente Quando ele perde A paciência Deus não está olhando Para mim Deus se esqueceu De mim Irmão Deus me ensinou Uma coisa tão linda Que eu vou passar Para os irmãos Talvez até os irmãos Saibam Porque eu sou tão pequeno Irmão Que eu sou o último A aprender as coisas Mas eu vou passar Para os irmãos É que Deus não disse Eu tenho o teu nome Gravado no meu calcanhar Deus não disse Deus não disse Eu tenho o teu nome Gravado no meu cotovelo Deus não disse Eu tenho o teu nome Gravado nas minhas costas Não Deus disse O que? Eu tenho o teu nome Gravado na palma Da minha mão Agora sabe por que Deus disse? Porque irmão Não tem um dia Na nossa vida Que a gente não Olhe para a palma Da mão Quando a gente se levanta De manhã E vai lavar o rosto Tem que olhar Para a palma Da mão Então Deus não está Esquecendo de você Não Toda hora Deus está olhando Para a mão dele E vendo teu nome E dizendo assim Pode porventura Uma mãe se esquecer Do filho que amamenta Ainda que essa mãe Viesse a se esquecer Eu todavia Não me esquecerei De ti Calabarrácia Eu sou o teu Deus Eu sou o teu ajudador Eu te tomo Pela tua mão direita E eu te digo Não tem mais Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus A tua bênção A tua vitória Eu já determinei Aguarda um pouquinho Aguarda um pouquinho Tenha um pouquinho Mais de paciência E tu vai Entrar por essas portas Essas portas Que você já entrou Chorando Muitas vezes Você vai entrar E vai dizer bem alto Irmãos O tempo de cantar Chegou E calabarrácia Você pode dar glória a Deus Deus está falando com você Terceiro exemplo Rapidamente Mardoqueu Mardoqueu fez um favor Ao rei E ele sabia Que tinha direito A recompensa Não deram Mardoqueu Não ficou cobrando Aí um dia Eu estava lendo Esse texto Irmão Pensando Mas por que? Por que não deram? Por que não deram? A recompensa Mardoqueu Sabe por que Irmão? Quer saber? Porque Deus sabia Que o momento De maior necessidade Mardoqueu Não era aquele dia Ela na frente Às vezes a gente está querendo Causar hoje Agoniado Nervoso E Deus está dizendo Meu filho Você não sabe o que te espera Lá na frente Você hoje Não pode escapar Por aí Agora vai chegar o dia Vai chegar a hora Em que Você Vai dizer Eu não tenho escapar Aí eu chego Com a tua vitória Jesus disse assim O que eu faço agora Vocês não entendem Mas depois Vocês vão entender O que está acontecendo Contigo Você não está entendendo Mas você vai entender Deixa o pastor Um pouquinho Eu vou já Daqui a pouco Eu termino Mas está tão gostoso Sábado agora Fazer 15 dias Que eu fui com minha esposa Pregá-la em Toledo Do Paraná Escuta bem Saímos de casa Um e pouco da manhã Para Foz do Iguaçu Que são 100 e poucos quilômetros Para Toledo Aí quando chegamos em Foz O comandante disse Pouso autorizado Aí soltou os trens De aterrissagem do avião E vai descendo Era 11 e 15 da manhã Quando chegou A uma certa altura Ele não viu a pista Aí ele recolheu O pouso de aterrissagem E disse Irmãos Nós Aí arremeteu Aí depois Passamos mais de uma hora Rodamos na cidade Sem ver nada Aí ele explicou Que era um mau tempo Depois de mais de uma hora Rodamos Aí ele tentou A segunda vez Não conseguiu Aí nós vamos Para Curitiba De Foz do Iguaçu Para Curitiba São 600 quilômetros Aí nós chegamos Em Curitiba Meio dia e pouco E agora Eu disse Sim Mas minha esposa Eu tenho que pregar a noite Era inauguração do tempo Aí eu cheguei lá Procurei Pessoal Aquela fila enorme Todo mundo querendo O problema resolvido Aí eu cheguei E procurei O cidadão Estava atendendo Os passageiros Da avianca E eu perguntei E agora Tem um voo Hoje não tem mais voo Só tem amanhã E ninguém sabe Se amanhã pode ir Porque ninguém sabe Se o aeroporto vai abrir E eu disse E agora Vocês vão de cá 600 quilômetros De cá E aí já era Mais de uma hora da tarde Eu sei que quando Eu vi aquilo Liguei para o pastor Pastor Gilbão Diga a ele Que mande vocês Para Cascavel Porque Cascavel São 45 quilômetros De Toledo E eu mando Pegar o senhor lá Quando saímos de lá Irmão Eram duas horas da tarde Sabe quantas horas De voo Olha de cá Sete horas Duas horas da tarde E o chuva Chuva E o motorista E a hora que eu Pensava que ele Estava querendo dormir E eu dizia Olha está cansado Que esse excesso Eu estou E eu levo Irmãos Sabe que hora Nós chegamos lá Em Toledo Nove e meia da noite E eu pelo WhatsApp Pastor segura o povo Segura o povo Segura o povo pastor Segura o quê Se fosse outro pregador Eu ia não Se fosse outro pregador Tem uns aí Meu amado Ah meu Deus É luxo puro É não vai não Qualquer cozinha Desliga o telefone Às vezes assume Outro compromisso Mente Mata Aparente Tem um aí Que já matou Tanta gente Da família Que nesse dia Vão convidar ele E ele vai dizer assim Eu não posso Porque eu morri É não tem mais Quem matar Da família Já matou pai Já matou mãe Já matou mulher Já matou sogra Aí não tem mais Quem matar Ele vai dizer Eu morri É Eu digo Olha irmão Eu vou Eu poderia ficar Em Curitiba E dormir E voltar Para casa Mas eu tenho Compromisso Com a obra E com o dono Da obra Segura o povo Segura o povo E ele disse Eu vou segurar Aí daqui a pouco Pastor João Que hora vai chegar Aí eu disse Pastor Eu acho que sete horas Nós vamos chegar Em Cascavel E tome chuva E olhar Para o relógio E fui ficando nervoso Nove horas Nós chegamos Em Cascavel Mais trinta minutos Para Toledo Nove e meia Quando eu cheguei lá O pastor Estava na porta do templo Me levou para o gabinete dele Eu troquei de roupa A igreja estava assim Lotada Eu preguei uma hora E dez minutos Não saiu uma pessoa Mais de sete horas E na estrada Dizia senhor Mas por que senhor Eu tenho um compromisso Por que esse avião Não pousou E Deus ia Calma Aí eu me levava de pau E Paulo passou Para o perigo E rios E no deserto Isso é nada Aí eu me acalmava Aí quando eu cheguei lá Que troquei de roupa Escuta irmão Aí o pastor Me levou lá no canto Você Você é um de Deus Vou te dar uma oferta Maior do que eu aceitei É assim que Deus faz A gente acontece as coisas A gente não entende Irmão A bênção que você está pedindo A bênção que você está pedindo Deus está preparando Uma maior para você Deus vai te surpreender Mardoqueu não cobrou Mardoqueu não cobrou Mas quando chegou Uma hora difícil Que a mãe Que odiava Mardoqueu E os judeus Preparou um plano Para matar todos os judeus Aí O rei Açuero Foi dormir Cadê dormir? Porque Deus é o que dá o sono E tira o sono Quando Deus tira o sono Você pode tomar Uma lagoa da pampura De suco de maracujá Que você nem cochila A cochila Você pode tomar uma farmácia De calmante Que você não dorme Quando Deus tira o sono Tira Agora quando Deus dá o sono O crente diz assim Em paz me deite E logo pegou no sono Aí Deus tirou o sono E o rei Açuero Ele virava para lá Virava para cá Cadê dormir? Naquele tempo não tinha televisão Não tinha internet Não tinha WhatsApp É porque tem crente irmão Que passa a noite no WhatsApp A mãe não passa Dez minutos de joelho Agora no WhatsApp Ele passa o dia todo É ligado Feito cantiga de grilo Direto no WhatsApp Mas na oração não é Aí não tinha nada disso Aí o rei Açuero Ficou aí Vem cá Traz aí o livro das contas O livro das contas era o que? O livro do registro Desacondecimento do rei Quando ele abriu Irmão Foi mesmo em cima Onde estava escrito O que o Mardor Que eu fiz Ainda essa semana Uma irmã disse assim para mim Eu não sei se foi coincidência Não irmão Deus não trabalha Na esfera da coincidência Escuta isso aqui Nunca diga O que aconteceu com você Foi coincidência Deus que trabalha Na esfera da providência Deus não é Deus de coincidência Deus é Deus de providência Quando ele abriu O providência de Deus Estava escrito O que o Mardor Feu fez Ele levantou Se já era madrugada Que deram a Mardor Que eu Nada Está rei Está em débito Com ele O rei sentou-se no trono Aí a mão Acordou cedo Foi lá para o palácio Para pedir a morte De Mardor Que eu dos judeus Mas só que ele se esqueceu Que Isaías diz assim Tras cento e quatro e quatro Desde a antiguidade Não se viu Nem com os ouvidos Se ouviu Um Deus como este Que trabalha Para aqueles Que nele esperam Deus está trabalhando Por você Meu irmão Deus está trabalhando Por você Meu irmão Espera Aí Nós estava a mão Aí o rei olhou Viu aquele ruto Quem está aí a mão Manda ele entrar A mão era príncipe Famoso Aí a mão entrou Aí o rei Quando ele falava A mão O que você deve fazer Com o homem De cuja honra O rei se agrada A mão disse Sou eu Eu vou pedir Como quem pede a Deus Um homem de cuja honra O rei se agrada Ele deve vestir Uma vestimenta real Deve ser colocado Na cabeça dele Uma coroa Ele deve montar Um dos cavalos do rei E um dos mais ilustres Príncipe aqui do reino Vai sair pelas ruas E praças E gritando Assim se faz A um homem De cuja honra O rei se agrada Aí o rei A sua é dizer Apressa-te E faz isso Com o judeu Mardoqueu Chegou a hora Chegou a hora Da vitória A mão saiu Quando o portão Se abriu Você aí Aí Mardoqueu Diz Não sou eu Esse homem não gosta de mim Você aí Mardoqueu É você Não é você Ele não gosta de mim Mas o que ele está gostando Ele está te chamando É Deus que está fazendo Aí Mardoqueu Foi lá O que é? Me acompanhe Aí foi lá No vestiário do rei Pegou uma vestimenta real Colocou em Mardoqueu Parece que tinha sido feito Para Mardoqueu Porque quando Deus Dá uma coisa para a gente Quando Deus dá para a gente Dá certo Dá certo Se você receber um presente Está prestando de uma sandália Seu número é 36 E a sandália é 39 Foi Deus que deu Ou teu pé cresce Ou a sandália vai encolher Mas vai dar certo no teu pé Vai dar certinho Eu um dia fui juntar na casa de um pastor E quando eu cheguei lá A filha desse papai Aquele homem que vende Sapato de casa em casa Deixou aqui um sapato do senhor Ele disse Mas eu não pedi Mas ele deixou Aí o pastor foi lá Em cima da televisão Estava com uma caça de sapato Aí ele pegou assim E disse Mas é engraçado O irmão sabe Que é o Carlos 39 Ele tem um sapato de 41 O pastor João Qual é o seu número? Ele disse 41 Ele disse Então não é para mim É para você Toma um sapato Aí Mardoqueu vestiu Nem ficou curto Nem comprida Colocou uma caloura Na cabeça de Mardoqueu Deu certinho Deu certinho Aí sai com Mardoqueu Vai lá Pega um cavalo do rei Mardoqueu monta E ele sai pelas ruas Dizendo Assim se faz a um homem De cuja honra O rei se agrada Chegou o dia da vitória E quando terminou aquela cerimônia A mão foi para casa enojado Quando chegou em casa Ele tinha mando Fazer uma cerca Uma forca De 50 covos de altura 25 metros de altura Aproximadamente Vai enforcar Mardoqueu E agora Cadê Mardoqueu? Ah, você não sabe O que aconteceu Quando ele contou O que aconteceu Eu creio que a mulher dele E os amigos disseram Você mexeu com a pessoa errada Escuta o que eu vou dizer Se mereceu um glória a Deus Não encura Quem mexe com o creme Está mexendo com a pessoa errada É mexer com a pessoa errada Mexer com o creme É brincar com o fogo Crente tem dono Crente tem dono Diga, eu tenho um dono E diga assim Para o diabo ficar chorando de inveja Eu sou a menina dos olhos de Deus Ai de quem tocar em você E o príncipe Amã foi enforcado na forca Que preparou para Mardoqueu E se cumpriu a palavra que está em provérbio O justo é libertado no dia da angústia E o ímpio fica em seu lugar Quantos podem dar glória a Deus Então espere Espere O teu dia vai chegar Olhe para a pessoa que está estrelada assim Aponta assim para ela Diga irmão O teu dia vai chegar Aponta aqui Diga meu irmão O teu dia vai chegar A tua hora vai chegar Aponta para mim também Eu também preciso Eu também quero Aponta para mim Aponta para mim E diga Pastor Gilbão O teu dia E a tua hora Vai chegar A vitória vem A vitória vem Ainda que pareça Que é o fim A vitória vem É só esperar Eu vou terminar Eu não estou nem olhando para o relógio Estou pregando Vocês não vão ficar chateados comigo não Eu vou embora amanhã Quem quiser falar Eu estou aqui como um carteiro Quer que eu explique o carteiro O que é O carteiro chega na nossa casa E entrega uma carta E as vezes é uma carta desaforada Também o pastor de mim Recebeu Carta anônima Esculhambando com a gente Eu já recebi Me chamando Digo Cão pastor alemão Cão pastor alemão Já recebi E eu não saia atrás do carteiro não Para tomar essas farras O carteiro não tem culpa não Irmão Eu sou o carteiro Não tem culpa não Se você tem alguma coisa Para reclamar Vai reclamar Com o dono do carteiro Eu vim aqui Não vim passear não Eu tinha razão Para não vir Sabe por quê? Porque eu vou voltar amanhã Cedinho Já até em Porto Neu Pastor Nemia Para dormir lá no hotel Perto do aeroporto Porque meu avô É bem cedinho Vou pegar um avião Depois da manhã Já vou para Santa Catarina Pregar sexta Sábado e domingo Com 74 anos de idade E não tem esse negócio Estou cansado Não A garganta É como mão de agricultor Já encalejou É Deus quem faz isto E é coisa maravilhosa Aos nossos olhos Eu vou terminar Dizendo Aleluia O segredo da vitória Em terceiro lugar Quer saber? Se não quiser Diga não Não quer saber Está bom pastor Quer saber? Diga sim Sim Eu quero saber Então lá vai chuva do grosso O segredo da vitória É viver na unção Do Espírito de Deus Não é você sentir unção Um dia Não É viver na unção Você tem que acordar o dia Sabe como? Quer saber? Quer saber? Sim Diga eu quero saber Eu quero saber Como eu devo? Como eu devo? Como eu devo? Amanheceu o dia Amanheceu o dia Eu vou dizer Amanheço o dia Cuspindo fogo E arrotando brasa Amanheço o dia Cantando Não amanheço o dia Reclamando não Dizendo hoje É segunda-feira Hoje eu não sei Ainda vou começar Não Amanheço o dia Na unção Na unção É não são É não são É não são É charaba Mas eu vou terminar Eu vou perguntar para você Você está prestando a vitória? Levanta a mão que está prestando Eu vou dar a receita agora A receita certinha Para você ter a sua vitória Você quer? Diga amém Seja um crente Pastel De rodoviária Como pastão de um banco Tenha muito óleo E pouca carne Fica de pé Fica de pé Mas o nosso irmão Eu queria estar ali Sorrindo Eu disse Eu gosto dos pastéis De Belo Horizonte Do centro de Belo Horizonte Eu estudei aqui Em Venda Nova Aqui não Lá em Venda Nova Fez o seminário lá E eu ia no centro de Belo Horizonte Só para comer pastel Naquela época Os coreanos Era carne pura Você mordia assim A carne saia pelo outro lado Hoje Pastel de rodoviária Só tem óleo E pouca carne Mas para o crente Ser vitorioso Ele tem que ser um pastel de rodoviária Olhe para a sua irmã aí Agora diga mesmo para ela Olhe para o companheiro aí Você que é obreiro Olhe para a irmã que está aqui Diga Seja um crente Pastel Pastel De rodoviária Tenha muito óleo E pouca carne E a tua vitória Vai chegar Ouça o que diz O sábio Salomão Em todo o tempo Sejam alvos Teus vestidos E nunca falte O óleo Sobre a tua cabeça Pode faltar Uma sandália de marca Pode faltar Uma roupa de grife Pode faltar Uma casa Confortável Pode faltar Um carro novo Pode faltar Uma moto nova Pode faltar Um salário grande Só não pode faltar É azeite É azeite É azeite Receba agora Receba agora Receba agora Receba agora Receba um som Receba um som Receba um som Receba um som Pule Chore Sorria Glorifique Abre a tua boca Receba agora Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Está sendo derramado aqui Receba agora Receba agora Receba agora Levante a mão Levante a mão E diga E diga E diga E diga E diga E diga Azeite Enchim de azeite Mas da vitória O vaso Jesus Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Mas renova O vaso Jesus Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Mas da saúde Ao vaso Jesus Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Mas alegra O vaso Jesus Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Agora eu quero ouvir Eu quero ouvir Liga, 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 liga nessa hora Oh glória Pede, 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 pede pra Jesus Agora Liga, 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 liga nessa hora Oh glória Pede, pede, pede pra Jesus Agora Mas desembarca o vaso Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Mas desembarca o vaso Enchim de azeite Enchim de azeite Enchim de azeite Mas desembarca o vaso Enchim de azeite Enche de azeite Liga, 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 liga nesta hora Pede, 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 mas Jesus acorda Liga, 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 liga nesta hora Pede, 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 mas Jesus acorda Aleluia Agora mesmo, se você precisa de uma vitória Levanta a sua mão direita para o servo Senhor Jesus E calabaxura Contempre esta mão Que está levantada para o servo É um servo teu, é uma serva tua Que precisa de uma vitória, Jesus E tu tens esta vitória para dar Despacha agora, despacha agora Manda, coloca na mão da tua serva Manda o anjo trazer agora O anjo está descendo, o anjo está descendo, o anjo está descendo Está colocando a vitória na tua mão agora Está colocando a vitória na tua mão Está colocando a vitória na tua mão, acredita, 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 acredita Agora fecha a sua mão assim, feche Feche que é para o diabo não conseguir tirar Feche a mão agora, feche Agora enjo os pulmões de ar E diga para o inferno tremer Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Da minha vitória Em nome de Jesus Dá um brato de glória a Deus Dá um brato de glória a Deus